Olá amigos, no ar o programa Questão de Ordem, aqui pela TV Assembleia e pela FM Assembleia 96,7% nesta quinta-feira, já quase concluindo a nossa semana de trabalho aqui. No programa de hoje a gente vai ter uma pauta variada de assuntos, nós vamos falar de reforma política, nós vamos falar da crise política e institucional que o Brasil enfrenta, porque o meu convidado está, digamos assim, e vamos usar uma palavra da moda, já que a palavra da moda é o furacão ou os furacões que passaram ali, que estão passando pela costa da Flórida e também ali pelo Caribe, ele está no olho do furacão lá em Brasília, é deputado federal da bancada do Partido Progressista, o PP. Aliás, o PP, o Partido Progressista, vai realizar agora em outubro um encontro estadual do partido que vai ter lugar aqui na Assembleia Legislativa no novo auditório Murilo Aguiar, que foi inaugurado recentemente pelo presidente da Assembleia, deputado Zezinho Albuquerque, um auditório moderno, onde cabem confortavelmente sentados mais de 300 pessoas. E esse auditório vai ter esse grande evento do encontro estadual do Partido Progressista, o PP, aqui na Assembleia, neste mês de outubro. Ele também se prepara para lançar um livro no Ideal Clube, na Semana Cultural do Ideal. É um assunto para este programa e também para um outro programa que vamos realizar aqui com ele. Meu convidado de hoje do programa Questão de Ordem, cumprimentando você que nos acompanha pela televisão Assembleia e pela FM, 96,7, é o deputado federal Paulo Henrique Lustosa. É com ele o nosso programa. Ele é do Partido Progressista. Ele é formado em administração de empresas, bacharel, não é? Em administração lá em Brasília. Ele tem especialização lá do censo em administração financeira pela Fundação Getúlio Vargas, também em Brasília. E também é mestre, tem mestrado em políticas sociais pela Universidade de Brasília, a UNB. E o deputado Paulo Henrique, é deputado federal, teve mandado 2007, 2011, 2011, 2015 e agora 2015, 2019, pelo Partido Progressista. Já foi secretário de Estado, foi presidente do Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente e foi relator de importantes projetos, como por exemplo, o Marco Civil da Internet. Aliás, sobre este assunto, a época que ele era o relator desta matéria importante, nós fizemos aqui uma questão de ordem aqui na TV Assembleia. Eu recebo com prazer, no programa, o deputado federal Paulo Henrique Lustosa, do Partido Progressista. É com ele, a partir de agora, o Questão de Ordem. Deputado, boa noite. Boa noite, Renato. Tudo ótimo. Prazer estar aqui. Mais uma vez aqui no nosso Questão de Ordem. João, você ainda se lembra do tempo que o senhor veio aqui para falar do Marco Civil da Internet? Lembro. E antes disso, falamos sobre a convergência digital, que agora a gente está vendo ali com a mudança do sinal, o fim do sinal analógico, de televisão. Agora todas as TVs abertas e fechadas vão ser digitais. E é esse mundo novo da tecnologia. E estamos aqui no meio desse furacão, desse burbilhão. E esse mundo novo da tecnologia, nós vamos falar do furacão, evidentemente, é um detalhe interessante, porque na época a gente destacava aqui o papel desse projeto, o seu papel lá. E isso hoje é uma realidade, né? É verdade, é verdade. E essa lei, ela dá todo... Tem o marco civil da internet, como a anterior da convergência digital, na verdade é uma legislação, um marco regulatório que possibilitou o mundo que a gente está vivendo hoje, esse da interconectividade, de múltiplas telas. O mundo moderno. O mundo moderno. Você está na TV, está no computador, está no celular, está no iPad, está no laptop, tudo ao mesmo tempo agora é parte desse mundo novo que foi construído a partir desse marco regulatório. Legal. E o deputado Paulo Henrique Lustosa também foi presidente do Conselho de Política e Gestão do Meio Ambiente. Recentemente nós tivemos aí o decreto que regulamentou o parque e o senhor também teve uma participação nisso. É verdade, claro que tem que tirar aqui o chapéu e reconhecer o empenho do governador Camilo Santana e a habilidade do secretário Arthur Bruno e toda a equipe lá da SEMA, vários que lá chegaram quando eu ainda estava lá no Conselho de Meio Ambiente. Nós, durante o governo Cid Gomes, o governador Cid Gomes cobrou muito, a gente conseguiu avançar bastante nas discussões, na formulação de uma proposta original para a delimitação do parque do Cocó, mas foi a decisiva atuação do governador Camilo com o apoio do secretário Arthur Bruno que produziu esse resultado feliz para a cidade de Fortaleza e para o meio ambiente do estado do Ceará. É verdade. E um grande momento histórico foi aquele dia, aquele domingo de sol, um dia bonito quando o governador ratificou toda essa... Foram 30 anos de muitas expectativas, mais de 30 anos, porque o primeiro decreto, se eu não me engano, é do governo... o decreto de ampliação é do governo Cid Gomes. É, e teve um pouco antes ainda do Tasso, e teve ainda da prefeitura do Evandro Ayr de Moura, que gerou o Adaiu Barreto. É um processo de 40 anos, desde criança acho que a gente está nessa... Uma luta importante que agora, graças a Deus consolidada, nós temos aí o nosso... Pulmão Verde, garantido e protegido. Agora é investir para que ele seja cada vez mais acessível para todo o conjunto da população. Não só naquela área ali, tradicionalmente conhecida como as trilhas do cocó, mas tem todos os mil e tantos hectares do parque que podem e precisam ser utilizados pela sociedade. Muito bem. Estou aqui com o deputado Paulo Henrique Lustoso, deputado federal do Partido Progressista. Para falar no Partido Progressista, deputado, um encontro estadual do PP, agora em outubro, aqui na Assembleia, praticamente inaugurando o primeiro grande evento sediado no auditório Murilo Aguiar, um novo auditório que foi inaugurado e entregue à comunidade, não só aqui à Assembleia, que é um auditório aberto a eventos da sociedade, da nossa comunidade, do povo da cidade de Forneira, do povo do Ceará. E o novo auditório Murilo Aguiar vai sediar o encontro do PP. Será agora em outubro, quando é, deputado? Na segunda-feira, dia 2, a gente conversou, pediu à Assembleia, ao presidente Zezinho Albuquerque, que cedeu esse espaço. Na verdade, são o que nós chamamos de seminários progressistas. Esse vai ser o seminário de lançamento, mas a ideia é que o partido, junto com a Fundação Milton Campos, que é quem está promovendo esses seminários que vão debater a reforma política e os impactos da reforma política sobre as eleições de 2018 e 2020, esses seminários vão percorrer o interior do Estado. A ideia é que, além desse seminário, começa aqui fazendo o lançamento dia 2, mas que o nosso propósito, a decisão do presidente Antônio José Albuquerque, presidente do partido no Estado, é que nós levemos mais oito seminários nas diversas regiões do Estado, para que o partido progressista possa se assenhorar dessas mudanças e se preparar para o pleito que vem aí em 2018. Muito bem. É evidentemente que as mudanças à reforma política, nós vamos já falar sobre isso, ainda estão em processo, não se sabe ao certo o que vai sair dessa cartola. É, ainda não sabe, mas nós escolhemos exatamente a data do dia 2, porque o calendário para mudanças possíveis é até o dia 5 de outubro. Na verdade, 7, mas 7 é um domingo, então até o dia 5 de outubro. Então, a nossa avaliação é que no dia 2 de outubro, a gente já vai ter uma perspectiva do que poderá eventualmente ser modificado. Muito bem. Então, todos os diretórios municipais vão estar aqui? Todos estão convidados, todas as nossas lideranças, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, os deputados estaduais. Hoje nós fizemos, eu e o presidente Antônio José, um périplo aqui na Assembleia, conversando com os deputados estaduais, convidando para participar, nossos deputados federais, a ideia é mobilizar todo o partido nesse evento da Fundação Milton Campos. Como é que está o PP no Ceará hoje, deputado Paulo Henrique? Nós estamos numa fase, nós passamos por um momento de dificuldade, de disputa interna do partido, e nós estamos numa fase de tentar recuperar, reconstruir. E aí, esses seminários também têm esse propósito, têm essa função de mostrar que a democracia do partido é essa mesmo, ou seja, há disputas, não dá para viver sem disputa partidária, mas que superada a refrega, a gente precisa olhar para frente e continuar trabalhando no fortalecimento do partido. Muito bem. Então, você que está nos acompanhando aqui no Questão de Ordem, se você é do PP, afiliado ao PP, participa de algum diretório, de alguma sessão do Partido Progressista, em algum canto do Estado do Ceará, você já está sabendo, dia 2 de outubro, aqui, no Auditório Murilo Aguiar, uma segunda-feira, no Auditório Murilo Aguiar, um novo auditório, bonito, confortável, encontro estadual, que, na verdade, são os seminários, o início, né, os seminários progressistas, realização, promoção do diretório estadual do PP, que tem à frente o Antônio José Albuquerque, não é isso? Exatamente. Então, pronto. Então, o PP vai começar a se organizar, depois realiza mais oito encontros para montar a sua estratégia para as eleições de 2018. E a estratégia vai ter a ver com a reforma política. O senhor está lá em Brasília. Ainda pouco antes de começar aqui o programa, o deputado checava pelo celular como é que estava a situação lá na Câmara, né, e aí tem aquela história, tem 200 deputados, 400 presentes, mas em plenário só tem 200, quer dizer, os deputados vão, não vão. Como é que é isso, deputado? O que a gente pode esperar da reforma política? Sinceramente, sinceramente, eu espero muito pouco. Eu acho que é muito complicado, é muito difícil você fazer uma reforma política de profundidade. Quando eu assumi o meu primeiro mandato, em 2007, na época eu escrevi um artigo, porque já naquela época havia uma discussão sobre a necessidade de uma reforma política, que sempre há, é igual a reforma tributária, a reforma política está sempre na pauta e nunca... Eu escrevi um artigo que eu dizia em 2007 que nós devíamos propor uma reforma para 2022. E a ideia partia da seguinte premissa. A melhor reforma hoje é aquela que garanta a reeleição dos deputados que estão no mandato. Isso na cabeça de cada parlamentar. Ou seja, é impossível pedir a um parlamentar que ele faça uma proposta de reforma que vá prejudicar ele. É impossível. Ou então que vá criar dificuldades para ele, ou que vá impedir a eleição dele. Então, é impossível. Eu não posso pedir para os partidos, por exemplo, que tenham um desempenho eleitoral menor, que eles sejam a favor de uma cláusula de desempenho. Seria estarem assinando a carta de suicídio deles. Então, para você poder fazer uma reforma transformadora de fundo, que mudasse as regras, mudasse o jogo para valer, ela tinha que ser algo que fosse transitada ao longo do tempo. Então, o que é que nós temos acordo agora? Ah, para agora nós temos acordo para acabar com as coligações. Então, está bom. Acabou a coligação. Ah, vamos ampliar os mandatos para cinco anos? É, vamos, mas não pode ser esse mandato agora, porque senão, gente que quer ser candidato no próximo ano teria que esperar mais. Então, vamos deixar isso mais para frente. Ou seja, a ideia era que se fizesse um calendário e que isso fosse paulatinamente implementado. Só assim, eu acredito ser possível falar em uma reforma transformadora do quadro político nacional. Senão, nós vamos continuar fazendo reformas cosméticas, ajustes e pequenas mudanças que acabam, de um lado, sendo erráticas e, de outro, dando à sociedade a impressão que nada se faz. Bom, então, coligações, passa ou não passa? O fim delas, na sua perspectiva, nós. Do ponto de vista do calendário legislativo, o fim das coligações para 2018, a cláusula de desempenho e as federações de partido, são os três pontos da reforma que estão mais adiantados. Mais adiantados. Eles já foram aprovados no Senado Federal e já foram aprovados em primeiro turno na Câmara de Deputados. Pronto. Então, se mais uma votação... Mais uma votação, passaria. Passaria. Mas, o que acontece? Uma série de partidos demandou, ou está demandando, que a mudança, em termos de fim das coligações, só passe a vigorar a partir de 2020. Se isso acontecer e isso for aprovado, é um destaque que vai ser separado, volta para o Senado. E aí o calendário joga contra a mudança. Complicado. Distritão, que é o voto majoritário, o fim da eleição proporcional, como a gente conheceu. Pelo menos a minha geração já nasceu, já começou a votar. Desde que eu me lembrei a votar, o sistema de votação era proporcional. Eu acho que, embora tenha maioria na Câmara a favor do Distritão, eu não acredito hoje que tenha maioria suficiente para a aprovação, já que é uma PEC. É uma PEC. De 308 votos. E aí a gente começa a ter um problema que é de calendário. Por quê? Porque a mudança do sistema para o Distritão, ela vai requerer votação em primeiro turno na Câmara. Então, façamos uma conta rápida. Teria que ser votado hoje, para poder ser votado na próxima quarta-feira, em segundo turno, isso é dia 20. Na outra semana, isso. Para ir para o Senado, para ser votado em comissão e depois no plenário do Senado, ainda na outra quarta-feira, para, na quarta-feira da última semana em que pode acontecer as modificações, ser votada em segundo turno no Senado. Ou seja, ela teria que ser votada e aprovada todas as quartas-feiras, a partir de hoje, para cumprir. É impossível? Não, não é impossível. Mas é muito apertado. Agora, deputado, eu acho, evidentemente, que eu concordo plenamente com o que o senhor diz, não dá para esperar de quem está no jogo político aprovar algo que vai prejudicar, por exemplo, uma eleição, ou possível eleição, que ele se propõe a ser candidato, que ao invés é o povo. Se ele volta ou não volta, eu concordo. Como é que você vai querer que ele vá criar dificuldades? Agora, veja bem, coligações, causa de desempenho pode ficar para depois. No entanto, os partidos, mesmo os partidos que sejam contra, eles precisam entender que isso não vai poder ser adiado sempre. O Brasil não pode ficar convivendo com 39 partidos, 30, 40 partidos. Isto inviabiliza a política, inviabiliza qualquer governo. Então, a gente poderia, pelo menos, acabar a coligação proporcional, manter essa coligação majoritária, e os partidos, como não tem mais coligação proporcional, o caderno vai lançar seus blocos e começa a experimentar qual é a força eleitoral que eles têm. Para a gente ter uma realidade mais palpável disso. Claro. Eu acho que, como eu falei, a cláusula de barrer, a cláusula de desempenho e o fim das coligações é o que há de mais próximo de aprovação. Porque tem muito consenso em torno disso. Embora existam resistências, se começa agora, se começa na próxima eleição, mas ainda tem o seguinte, o Tribunal Superior Eleitoral, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, já disse em ocasiões anteriores que, se o Congresso não regulamentar a questão das coligações, o tribunal vai fazê-lo. Então, eu acredito que, para as eleições de 2018, nós vamos assistir uma mudança, vamos dizer assim, pelo menos uma redução na liberalidade das coligações. E isso é bom. Isso é ótimo. E eu acho que a Câmara Federal deveria também desempenhar um papel que ela não faz, que tem a ver com o funcionamento parlamentar. Que isso não precisa de mudança da Constituição, isso não precisa de lei, isso precisa de mudança no regimento da Câmara. Não é possível, não é possível no Congresso Nacional que partidos que têm um representante ou dois representantes tenham tempo de liderança, encaminhamento... Não existe isso. Não existe. Você tem 30 pessoas falando. Então... É contraproducente. É absolutamente contraproducente. Então, ou você... E, além de confuso, a sociedade não consegue entender que aquele tanto de gente está falando tantas vezes a mesma coisa. Então, para o bom andamento do Legislativo, a Casa deveria regulamentar isso a 5%. Se você não tiver um bloco de 25 deputados, você não tem direito a falar. Ou melhor, não tem direito a falar enquanto partido. caminhão de votação, etc. O parlamentar, claro, pode sempre falar, mas não vai existir funcionamento partidário. Então, isso também ajudaria muito a dar celeridade no processo legislativo e a tornar o processo legislativo mais inteligível para a sociedade. Isso não precisa de reforma, precisava da Câmara cumprir o regimento. E aí a liderança do presidente Rodrigo Maia. E aí o Rodrigo Maia, ou o próximo presidente, mas há de haver esse reconhecimento. Até para começarmos a recuperar a importância do Legislativo, a importância do Congresso, da Câmara, das Assembleias Legislativas, das Câmaras de Vereadores, porque a gente não pode jogar a criança junto com a água da bacia. Que tem corrupção, que nós temos problemas, que tem essa confusão toda. É verdade, mas a democracia é um bem muito valioso que a gente tem para a gente jogar fora porque nós estamos assistindo a essas coisas. E o senhor, deputado, eu estou aqui com o deputado federal Paulo Henrique Lustosa do Partido Progressista, aqui no Questão de Ordem. Deputado, o senhor disse algo aí extremamente importante. Quando o senhor citou a disposição do TSE, essa disposição já foi, inclusive, dita publicamente pelo ministro Gilmar Mendes, de que ou o Congresso, a Câmara, regulamenta as coligações ou o TSE vai fazer. E aí a classe política depois não pode reclamar, porque se se omitir, o TSE vai, inclusive, fazer algumas regulamentações a bem do processo político. A bem do processo político. E aí, se a Câmara não fizer, não cumprir o papel dela. Como costuma-se dizer na política, não tem espaço vazio, não tem vácuo de poder. Não existe. Se você não exercer o poder, se você não cumprir a sua função, alguém vai fazê-lo. Alguém vai fazê-lo. Então, é de lamentar que a gente não tenha conseguido, no Congresso, construir um consenso. Volto a dizer, acho que o fim das coligações está próximo. E se a gente conseguir aprovar isso, é uma vantagem, porque senão nós vamos ficar à mercê das resoluções do TSE sem poder depois ficar reclamando disso ou daquilo. É porque é urgente que você define algumas regras para as coligações. Porque cada coligação que é feita de uma forma de tapafúria, são meros arranjos eleitorais que não servem para a democracia, deputado Paulo Henrique. E confundem o eleitor partidos que não têm a menor identidade ideológica. Então, o cidadão vota num pastor de uma determinada confissão religiosa e elege uma pessoa que é aterna. Ou vice-versa. Não faz sentido. E pessoas que, quando vão exercer o mandato, vão ter posições absolutamente antagônicas em questões como, por exemplo, a liberação do aborto. Exatamente. Como é que dois partidos que pensam antagônio nisso podem estar juntos em uma eleição proporcional para deputados? Isso não nos sustenta. Como é que você explica para o eleitor? Não, você votou no fulano que defendia o aborto, mas elegeu o Beltrano que é foralizmente contra o vice-versa. Não dá. Isso tem que ficar claro para o eleitor. Sabe por quê? Porque aí o eleitor começa a se sentir que está sendo levado na brincadeira. E a política não é isso. Você tem que ter uma posição clara e o eleitor escolhe quem será seu representante. Eu quero esse representante porque eu penso assim. Exatamente. É assim que tem que ser. Ou então eu voto desse partido porque esse partido pensa mais ou menos eu sou liberal, eu sou um comunista, eu voto de acordo com a minha percepção política. É isso que tem que ser. Eu acho que é essa a ideia. É essa a ideia. Vamos então, lá em Brasília, a tendência então é essa. Eu acho que se nós conseguirmos aprovar alguma coisa a preço de hoje, vamos dizer assim, é o fim das coligações proporcionais e a cláusula de desempenho. Bom, deputado Paulo Henrique, e a crise política? Qual é o sentimento? O senhor está lá no olho do furacão. O que é que se fala em Brasília? Porque ninguém pode dizer nada assim a médio prazo. Eu acho que três dias já é tempo demais nesse negócio. As coisas mudam. Quer dizer, há 15 dias atrás os irmãos Batista estavam surfando na onda, tinham entregue uma gravação com o presidente da república, jogaram o país numa confusão dos diabos. Eu estava em Nova Iorque passeando no bem bom, com muito dinheiro, etc. Todo mundo dizia, e eu acho que talvez até foi o erro deles ficar expondo essa coisa que a nação não aceitou. É verdade. Passou-se algum tempo, o próprio procurador viu que aquilo ali não era sustentável. O Congresso reagiu, o Supremo reagiu, eles já estão presos, os dois, tanto o Joesley como o Wesley. A prisão que era de cinco dias vai ficar indeterminada. Quer dizer, a coisa virou. Segunda-feira já temos um novo procurador-geral que é a doutora Raquel Dodge, a primeira mulher. E eu queria que o senhor agora fizesse uma avaliação da percepção que o senhor tem a partir destas preliminares que eu coloquei aí. Caso o Wesley, as delações, o Janot que está saindo, vai entrar uma nova PGR. O que é que o Congresso, o que é que o senhor como polita ouve lá em Brasília, deputado Paulo Henrique? Vivemos tempos velozes, Velozes. Antigamente se brincava muito por conta dessas inserções. Parece parodia num filme muito famoso que já está no oito, Velozes e Furiosos, que já está no número oito esse filme. E dizer que no Brasil até o passado nos surpreende. Então, agora nós vivemos essa política de todo dia. Cada dia é uma surpresa. O que eu acho é o seguinte, a minha opinião. Primeiro, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, as instituições estão no pé. As pessoas, eu acho, estão muito carcomidas. algumas instituições, e aí, esse é um dos objetivos dos nossos seminários progressistas. Os partidos políticos estão com a classe política como um todo e as instituições que os organizam, que são os partidos, estão com uma credibilidade muito abalada. Mas, o Congresso continua funcionando, o Executivo continua funcionando, o Ministério Público continua funcionando, o Judiciário continua funcionando. O que eu espero, com agora uma nova Procuradora-Geral, depois nós vamos ter eleições presidenciais, eleições parlamentares, é que, aos poucos, as instituições voltem para os seus respectivos lugares. O que a gente assistiu ao longo desses, pelo menos na minha visão, ao longo desses dois, três últimos anos, é um ativismo político de todas as instituições, inclusive de instituições cujo papel não é político. Não é esse. Então, não é esse. Então, é muito ativismo político, o que fez com que... E todos perdem com isso. E todos perdem, porque abre-se uma disputa de espaço entre as instituições que a Constituição, como mãe do funcionamento do Estado de Direito, já havia delimitado o papel que cabe ao Executivo, ao Poder Legislativo, ao Poder Judicial, ao Ministério Público, e, de repente, fruto dessa crise que nós estamos vivendo há três, quatro anos, de repente, essas instituições passaram a não respeitar os seus limites. E está um ativismo político. Todo mundo está fazendo política. Todo mundo está fazendo política. No sentido, política partidária. Claro que todo mundo faz política, a política é natural da atividade humana, mas todo mundo está se partidarizando. Pegar um exemplo, que você falou do procurador Janot, que agora está saindo, que, vamos reconhecer, teve uma atitude de muita hombridade ao reconhecer que o Ministério Público precisava rever o acordo firmado com a JIF, com a JBS, por conta dos fatos, inclusive envolvendo membros do próprio Ministério Público. Agora, permita só um parêntese no que o senhor está dizendo. Concordo plenamente com o que o senhor está dizendo, mas eu concordo também com o que eu leio recentemente. Vírgula. Não se sabe se esse reconhecimento do erro se dá pela proximidade do fim do período dele. O jornalista quer dizer o seguinte, se ele estivesse começando, será que ele reconheceria? Agora está saindo, vem uma outra que pode rever e aí... Mas o importante é a que houve e aí é o que eu falo, as instituições funcionando, porque exatamente o fato de que ele vai sair, alguém vai entrar, obriga que isso aconteça. E isso é bom. E isso é bom. Mas, por outro lado, falando criticamente em relação ao próprio, já fiz uma parte elogiando, uma parte crítica, aquela frase, ao meu ver, absolutamente infeliz, ele de enquanto tiver bambu tem flecha, pelo amor de Deus... Não existe isso. Isso é frase que o partido A pode dizer em relação ao partido B, o partido que está na oposição, se os parlamentares, os deputados aqui que fazem oposição ao governador Camilo, um deles for lá à tribuna e dizer não, porque aqui enquanto tiver bambu vai ter flecha, está certo, o papel da oposição é ter partido, um lado vai disparar as flechas no outro lado, porque o outro lado é adversário, tem posições antagônicas dentro da regra do jogo político. O Ministério Público não tem adversário, o Ministério Público não tem que flechar ninguém, o Ministério Público tem que fazer a lei, ver se a lei está sendo cumprida. E ele não tem que perseguir nenhum, ninguém tem um ente político. Não escolhe, não, ele não tem que escolher alguém para perseguir ou alguém para proteger. Exatamente, ele não tem lado, então não pode ter bambu, não pode ter flecha, tem que ter o estrito cumprimento do dever do Ministério Público. Denuncie quem for de ser denunciado, cumpra-se os prazos, quer dizer, o Ministério Público, isso é uma coisa que a gente precisa fazer com que o Ministério Público, todo mundo defende a Lava Jato, defende o Ministério Público, eu defendo o Ministério Público, defendo a Lava Jato e vou além, eu cobro, eu cobro, porque em meados de 2014, meados de 2014, o Alberto Youssef, três anos, Três anos, o Alberto Youssef entregou a primeira lista com um rol de não sei quantos parlamentares que teriam sido beneficiados no esquema da Petrobras. Essa é a primeira denúncia, tem mais de três anos. Que aí não sabe se é contribuição de campanha, jogou todo mundo no mesmo saco. Isso não é 2014? Há três anos, há mais de três anos, até agora, a maior parte dessas pessoas sequer foi denunciada. Ou seja, o processo, a pessoa sequer teve direito de se defender, porque do ponto de vista de júria... Se não denunciar, não gera processo. Sem processo, eu não posso me defender, não posso ser inocentado ou culpado. E o nome está no meio da rua. E o nome está no meio da rua para uma profissão que vive do nome. Verdade. Então, eu acho que o ministério tem que agir, mas não é correto. Cumpram seus prazos. Agora, recentemente, nós assistimos, no final de 2016, começo de 2017, há sete anos atrás, quase oito anos atrás, houve o tal do escândalo das passagens aéreas. Isso. Que o deputado Fábio Faria foi para Miami levando a Adriane Galisteu, virou aquela confusão toda. Muito bem, passaram-se quase oito anos quando o Ministério Público Federal, lá no Distrito Federal, resolve denunciar mais de 600 pessoas, 400 e tantos ex-deputados, 100 e tantos deputados, por conta dessa matéria. E aí, na matéria de jornal, na entrevista que o procurador dá ao jornal O Globo, ele diz o seguinte, não é porque nós não conseguimos concluir os processos, concluir os inquéritos, as investigações, como havia o risco de prescrição dos crimes, nós denunciamos a todos e agora cabe cada um provar que é inocente. O que é isso? Eu acho que não é assim que tem que funcionar. O ônus da prova cabe a quem acusa. Quem acusa. Então não é assim que tem que funcionar. E aí, de novo, todo mundo ficou no mesmo rol. Quem usou a passagem com assessores, funcionários, está no mesmo rol de quem viajou para Miami e para não sei lá. Para passear. Então, há que haver da parte do Ministério Público também, mais foco na ação deles. Eu vou dar um exemplo claro, deputado Paulo Henrique. E aqui, sem tomar partido para... Porque a função desse programa sempre foi se manter longe dos interesses políticos para dar. Mas eu vou dar um exemplo claro. Eu me lembro quando o ministro, o Romero, que era ministro, ele saiu do governo no meio da tal da delação do Sérgio Machado. Na tal da delação, o Sérgio Machado citou ele, citou o Renan, citou o Sarney e tal e tal. Aí, tome manchete de jornal, pressão para lá e para cá, o Romero deixou o Ministério do Planejamento no meio disso. Agora, dois dias atrás, o senhor procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pede o arquivamento dessa ação que cita o Romero, que cita o Sarney, etc., por absoluta falta de prova. Ou seja, alguém teve que sair do Ministério. As manchetes condenaram e agora, ao apagar das luzes da gestão, o procurador-geral diz, não, em relação a isso, não tem nada. Não tem nada. Espera aí. É complicado isso. Muito complicado. O Brasil não pode ficar assim. O que se espera é que tem elementos, tem. Claro. Tem que ter cuidado quando você vai acusar e expor o nome de alguém. Não tem, não acusa. Acusa só para manchete. Isso não é possível. E aí, o que eu traduzo como esse ativismo político de alguns setores que deveriam, volta a dizer, não acho que ele não deva cumprir o papel dele. Houve indícios, houve uma denúncia, tome essa denúncia, vá para a investigação, uma denúncia, porque esse papel de fazer a denúncia descompromissada, volta a dizer, cada qual, não sei o cada qual. É do legislativo. É do legislativo. Se um parlamentar vem aqui para a tribuna, por isso que nós, parlamentares, nós temos imunidade na tribuna. Porque eu, como parlamentar, com base em indícios frágeis, eu posso ir à tribuna e denunciar o governo. Levantaram a suspensão. Eu posso, eu devo, sendo eu parlamentar de oposição, é função do parlamentar fiscalizar. por isso que eu tenho imunidade. Mas eu não consigo denunciar formalmente na justiça. Não. Porque essa não é a minha função. Aí eu faço a minha denúncia e aí sim, Ministério Público vai apurar. Vai apurar. E aí chegando a evidências, aí eles fazem a denúncia ao juízo. Então, acho que cada um, se a gente conseguir a partir, porque a vantagem é que ano que vem nós temos eleições e as eleições elas têm um dom antisséptico. Isso. Elas limpam os processos, elas devolvem legitimidade para os representantes, elas devolvem legitimidade para as instituições. Então, eu espero que a partir da próxima, da eleição e do resultado da eleição, a gente volte a assistir que cada instituição assuma o seu papel fundamental para o funcionamento do Estado de Direito. É, como eu vi, mais serenidade, Quer dizer, vamos ver a Raquel Dodge qual vai ser o comportamento, porque menos, menos ativismo, mais serenidade. Vamos cumprir a lei com serenidade. Outra coisa, né, deputado, é importante que as vaidades também, nesse momento, a vaidade é um negócio terrível, porque as instituições precisam ser elas as instituições, não as pessoas. Vamos despersonalizar as instituições. O Brasil tem a mania de Salvador de Pátria, que não deu certo, nós já tivemos essa experiência. Acabar com essa mania de personalizar as pessoas. O Ministério Público Federal não é só o procurador geral. Exatamente. É toda uma equipe, é todo... Então, um órgão que funciona com autonomia. e os órgãos do Ministério Público, cada procurador, ele tem autonomia, ele tem liberdade dentro do limite da lei, dentro da lei. Todos. A lei limita a todos. Então, funcionem, temos que fortalecer, mas cumprindo o papel que lhes cabe. Muito bem. Então, a sua expectativa é que com a Raquel Dodd, esse negócio de flecha, pelo menos... E pelo menos que ela deixa os bambus e as flechas para quem é... Para os índios e para nós políticos que gostamos de ficar trocando flecha um contra o outro. E se tiver flecha, nos autos, né? Sim. Nos autos. Identificou. Não, tem crime. Tipificou. Tipificou. Denunciou. Não tem problema. Responda. Mas, se não... Mas que desorganiza em vez de ajudar a melhorar. Pois, aí o Brasil precisa de um pouco de equilíbrio também, porque a economia está até andando bem, né? Interessante isso. Eu acho que a economia brasileira está... A crise foi tão avassaladora que eu acho que ela criou uma certa imunidade a isso, entendeu? Mas, todo o país, não é à toa que, embora... Não é à toa que na nossa bandeira está lá a ordem e progresso. Ou seja, não há como pensar num país que progrida, que se desenvolva em qualquer parâmetro sem o mínimo de ordem. Sem o mínimo de ordem. Nós precisamos ter ordem para poder fazer avançar. O país precisa disso. Muito bem, estou aqui com o deputado federal Paulo Henrique Lustosa aqui, no Questão de Ordem, aqui pela TV Assembleia, também pela FM. Agora estamos na FM também, viu, deputado? Pois é. 96,7% no finalzinho do programa, deputado, mas eu anunciei aqui no início do programa. O deputado Paulo Henrique Lustosa está se preparando para lançar, durante a Semana Cultural do Ideal Clube, de 25 a 28 de setembro, agora, um livro. O lançamento vai ser dia 26, o plano que fechou o Congresso, é o nome do livro, não é? É, é. Como foi esse negócio que fecharam o Congresso? É o seguinte, em 1937, o pleno governo Vargas, pensei que tinha sido em 77, foi aquele negócio do pacote de abril do Geisel. Não, não. Do pacote de abril, não. Do Geisel. Vargas estava... A ditadura, não é? Ainda é. Ele tinha sido, ele tinha feito o golpe, ou a Revolução de 30, em 34 teve eleições democráticas, ele foi eleito indiretamente presidente, e em 38 iriam ocorrer novas eleições. Aí, em setembro, outubro de 37, ou seja, 80 anos atrás, aparece o tal plano Cohen. Um plano que supostamente seria um plano dos comunistas de derrubar o governo e de transformar o Brasil numa república comunista. É. E esse plano Cohen é a justificativa para o golpe de Estado que leva à criação do Estado Novo. Estado Novo. E aí, sim, nós entramos na ditadura do Estado Novo, que vai durar de final de 37 até 45. Bom, e o seu livro vai abordar todo esse processo? É, o livro é um romance histórico. Ah, é um romance? É um romance, é um romance histórico. E é uma resposta a uma pergunta que eu sempre me fiz, que é a seguinte, porque o plano, quem ler o plano Cohen, o plano é claramente uma fraude. Uma fraude. Ele não tinha a menor chance de ser verdadeiro. Então, a pergunta que eu sempre me fiz é a seguinte, como é que um plano tão falso, tão claramente falso, conseguiu levar ao fechamento do Congresso, ao cancelamento de todas as funções democráticas no país, todas as assembleias foram destituídas, todos os governadores estaduais foram exonerados e nomeados interventores, tudo isso com base num plano falso. Que loucura. Exatamente. Então, o romance é tentando contar essa história de como é que um plano falso conseguiu fazer essa confusão toda. Bom, e eu vou convidá-lo, estou convidando aqui de público para o show voltar aqui ao programa. Aí a gente vai falar especificamente desse livro. O lançamento é dia 26 de setembro. 26 de setembro. na Semana Cultural do Ideal, o plano que fechou o Congresso da Lavro aqui, do deputado federal. Sabia que ele também era escritor, quer dizer, tem uma pena contando histórias interessantes, porque eu acho que a gente precisa falar um pouco mais e desvendar, desnudar alguns aspectos da história brasileira. O senhor dá uma grande contribuição, deputado. E eu achei interessante a data, não só pelos 80 anos, mas exatamente por ver como membro do Congresso, membro legislativo, ver a Casa Legislativa tão vilipendiada, não estou dizendo que a gente não tem as nossas culpas, nós temos as nossas culpas, mas tanta gente falando de a volta da ditadura e tal, que eu achei que era oportuno a gente ver que não é uma grande solução fechar o Congresso. A grande solução é o Congresso não presta mais democracia. 513. Mais democracia. Mais democracia. Não é menos democracia que a gente vai resolver o problema. Quanto mais democracia, mais transparência, mais participação, mais controle tem a sociedade, menos essas coisas tendem a acontecer. Concordo plenamente. E o senhor vai voltar aqui para a gente falar mais a miúde do livro da Plata Falaim, porque eu vou parodiar o senhor. A solução, a democracia brasileira está ruim, está, então, mais democracia. É a mesma coisa da questão da liberdade de imprensa. A imprensa brasileira é parcial, porque hoje a imprensa também está nesse tiroteio. Também. e nós jornalistas, porque se a gente dá uma opinião assim, é porque nós somos isso. Se dá uma opinião assada, é porque somos aquilo. E aí, uma vez, eu estava na mesa, eu disse, olha, é ruim a imprensa brasileira, é ruim, estamos aqui de acordo. Sabe qual é a solução? Mais democracia, mais imprensa, mais imprensa livre. Quer ver o contrário? É só olhar para Cuba, onde não tem liberdade de imprensa, não tem democracia. Coreia do Norte. A gente quer Coreia do Norte no Brasil. Absolutamente. Absolutamente. Deputado Paulo Henrique Lustoso, obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito bom. E o senhor veio aqui. O senhor vai voltar aqui para a gente falar do plano que fechou o Congresso. Imagina. Combinado. Um plano falso que terminou fechando a democracia no Brasil. Que loucura. A gente vai voltar a conversar com o deputado sobre o livro que será lançado dia 26 de setembro na Semana Cultural do Ideal Clube. Obrigado, deputado. Eu que agradeço. Parabéns. Sucesso. Lá no Congresso, nesse turbilhão aí que o senhor está acompanhando bem de perto lá em Brasília. Deputado Federal, Paulo Henrique Lustoso do Partido Progressista. Hoje aqui comigo no programa Questão de Ordem. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. Legenda Adriana Zanotto